Oi, boa salada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô feliz! Quem que não fica feliz na sexta, não é mesmo? Quem trabalha no sábado, lógico, né? Mas hoje não é só pela sexta que eu tô feliz, gente, porque hoje é uma receita de uma coisa, assim, ó, de falar que tinha que juntar água na minha boca, que é um pudim de leite condensado de caneca. Vocês acreditam nisso, gente do céu? Tá certo que uma caneca não dá, né? Aqui em casa tem que fazer um canecão, uma bacia, uma caixa d'água que seja, porque senão não vence o povo comer. Mas aí vamos testar, fubá, porque tem hora que a gente não tem todos os ingredientes, tem hora que a gente quer uma coisa rápida, e a lombriga da gente tá batendo lá na guela, assim, ó. Ela quer alguma coisa, ela quer um açúcar, ela quer algum doce, alguma coisa gostosa pra ela bater a satisfação dela. Então hoje eu vou tentar fazer esse pudim de leite condensado de caneca, que eu vi a receita, e é facinho, fubá. Se eu conseguir fazer, qual que eu não faço? Você tem uma lombriga peluda também, fubá, que não pode ver as coisas que quer? Você tá a ponto de comer açúcar pura na sua casa, porque você tá com vontade mesmo de comer doce? Então espera aí, que no final você vai ver o que eu vou fazer com vocês. Se funcionar, lógico, né? Mas até ficar pronto esse pudim, se inscreva aqui, fubá do céu, se inscreve, é só clicar no botãozinho que tá escrito aqui embaixo, e escrever. Clicou ali? É só clicar no sininho, fubá. Depois que clicou o sininho, tá pronto. Quem já fez isso, dá um joinha, e vamos fazer esse pudim agora, fubá, que eu não tô aguentando de vontade. Bom, esse vídeo é feito em duas partes, fubá. Primeiro eu vou fazer a calda do nosso pudim, porque não é porque é pudim de caneca que não vai ter calda, não é mesmo? Que pudim sem calda é a mesma coisa de pobre sem dívida, não existe. Então, primeiro de tudo, nós vamos pegar a nossa caneca, que nós vamos fazer pudim, fubá. Eu vou usar essa caneca aqui, que vocês mandaram pra mim, no vídeo de abrir nas coisas, que eu adorei, por sinal. Primeiro eu vou colocar nessa caneca, uma colher de água. Põe uma colher de água aqui. Deixa eu beber o resto. Pra não jogar, porque a conta de água tá vindo caríssima, gente do céu. Parece que eles encanaram a água do Mar da Galiléia, que não pode cobrar tão caro a água desse jeito. Agora eu vou colocar aqui, fubá, uma colher de açúcar. A minha açúcar tá nesse pote de requeijão aqui, fubá, porque pobre é assim, né? Qualquer coisa vira pote. E é até bom também, que as formigas, de repente, vem escrito requeijão aqui, não tentam entrar pra comer a minha açúcar. A não ser que a formiga seja muito abusada, porque as formigas aqui de casa é triste. Só falta abrir panela pra fuçar a comida da gente, é pior que gato. Aliás, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre o pobre pegar qualquer coisa e fazer virar pote. Dá uma olhada aqui depois, fubá. O pobre se vira, não é mesmo? E agora coloca o açúcar aqui. Dá uma mexidinha. Agora, né, vamos levar no micro-onda por um minuto, porque essa daqui que vai ser a cauda, não sei se dá pra vocês verem, vai ter que ficar meio barronzinho. Então espera aí, que eu vou levar no micro-onda um minuto e já venho. Ai, fubá do céu, o meu queimou aqui. Alá, vocês conseguem ver? Tá parecendo café. A gente tá cheirando pneu queimado ainda. Mas espera aí, fubá, eu não vou desistir. Vou colocar água e açúcar, não, eu vou tentar de novo. Eu acho que eu coloquei demais. Espera aí. Pronto, foi uma luta pra tirar o açúcar queimado daqui, gente. Mas vamos fazer de novo. Uma colher de água, uma colher de açúcar e mexe. No micro-onda, gente, é melhor deixar 30 segundos, oiá, deixar 30 segundos, oiá, pra não torrar que nem eu fiz. Pois agora há de dar certo. Vou lá de novo. Já volto com o cramelo pronto. Espera aí. Pronto, fubá, agora deu certo. Vocês conseguem ver aqui, ó. Tá bem marronzinho. Agora você vai fazendo assim, ó. Você vai tombando a xícara de lado, assim, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. Vai fazendo assim, rodando, que é pra grudar nas beiras da xícara. Olha lá, agora vocês conseguem ver, ó. Tá bem grudadinho nas beiras. Cuidado que a xícara tá pelando de quente. Uma vez a mãe tava fazendo caramelo pra pudim, gente do céu. E eu cheguei lá, escondido da mãe, e a mãe mexeu no caramelo com a colher assim. Na hora que ela colocou a colher na mesa, eu peguei a colher e lembe. Mas chegou a grudar na minha linguadinha do céu. Nunca mais. E deixa aqui o nosso caramelo. Agora, nós vamos pegar outra caneca. Essa aqui vocês também mandaram pra mim. Olha que linda a minha canequinha. Nós vamos pegar um ovo. Nossa senhora, que tamanho de ovo. A galinha deve ter gritado pra botar esse. Vou quebrar aqui. Ver se consigo quebrar com a mão só pra vocês verem. Às vezes eu consigo. Consegui, fubá. Dá uma cheirada, uma olhada, pra ver se não tá estragado o ovo primeiro, gente. Se não vira pudim de ovo choco, não vai dar certo, ninguém vai gostar. Vai feder a sua casa inteira. Agora você pega o fuê e mexe bem o ovo. Quem não tem fuê pode fazer com garfo. Sempre quis falar isso. Ai, que delícia. Primeira vez que eu bato as coisas com o fuê, gente. Não se iluda, não. Não sei nem como que bate direito. Mas tá gostoso. Tem que bater bem que é pra desfalecer o ovo, derreter tudo. Senão a gema fica que nem um babalú e não dá certo. Então vamos bater aqui. Pronto, bateu, fubá. Ai, que bonitinho que ficou meu fuê. Tá desse jeitinho aqui, ó. Bem amarelinho lá dentro. Agora eu vou colocar aqui dentro dessa caneca, oito colheres de leite condensado. Deixa eu abrir aqui. Acabei de pegar lá no mercado. Tomara que dê certo, né? Porque eu peguei o leite condensado do mais barato e esses leite condensado que é mais barato parece que tem areia dentro, né? Não é igual a leite moça. Colocar aqui. Um. Colocar aquela outra mão, jeito do céu. Se não, já erro aqui. Colher bem cheia. Dois. Três. Quatro. A mãe fala leite condensado de ação. Cinco. Seis. Sete. Oito. Tô lembrando a colher aqui, gente. Não é de lombriguice nem de porquice porque fica mais fácil pra lavar depois mesmo. Ai, que delícia. Agora eu vou colocar oito colheres de leite também. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Chegou a dar cãibra na boca tentando contar. E nós vamos mexer aqui de novo. Agora tem que misturar bem o leite condensado, o ovo e o leite normal. Vamos mexer aqui então. Ai, mas eu tô com a vontade, gente do céu, de comer esse pudim. Tomara que dê certo porque senão eu vou pegar uma lombriga perdigueira na minha barriga. Se der errado, vou ter que sair um pialo correndo daqui e bater lá na badaria atrás do pudim. Porque eu sou desse, gente. Eu chego a sonhar com as coisas depois de eu ficar com vontade com um pouco de dificuldade de usar o fuê. Acho que a gente que foi nascido e se criado no garfo, na hora que pega essas coisas mais chiques não consegue. Mas acho que tá certo, fubá. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa xícara do caramelo que já tá aqui, ó. Acho que já tá duro agora. Não vou nem pôr o dedo ali porque vai que gruda meu dedo também. Já sai correndo gritando que nem o satanás na rua. E nós vamos pôr esse leite condensado com as coisas aqui dentro, ó. Pronto. E agora, fubá, nós vamos levar esse daqui lá no micro-onda por dois minutos. É o que a mulher falou. Tomara que não torre, meu pudim, gente do céu. Bom, ela falou dois minutos. Então eu vou levar lá, deixar dois minutos e já volto mostrar pra vocês como que ficou. Espere aí. Olha só que jeito que ficou, gente. Chegou a crescer. Hum, tá bonito. Mas agora o que que tem que esperar? Tem que esperar esfriar. Isso que é duro da vida da gente, né? Querer as coisas no poder. Porque se comer esse jeito já sabe o que acontece, né? Então vamos esperar esfriar. Depois eu vou pôr na geladeira mais uma meia hora e daqui a pouco eu volto pra comer junto pra ver que jeito que tá esse pudim. Então deixa eu pôr lá pra esfriar. Pronto, gente. Deu tempo de tomar banho, deu tempo de fazer as coisas. Eu fui até na casa dar banho e voltei. Porque eu queria que o nosso pudim ficasse bem geladinho, que eu gosto de comer pudim gelado. Mas ele deu uma diminuída aqui, fubá, ó o oco que virou. Tá vendo o buraco? Eu me senti lesado aqui. Mas tomara que o gosto fica bom, não é mesmo? Agora eu vou desenformar ele pra nós ver. Eu vou passar a faca em volta aqui, ó. Assim, tá vendo? Que é pra dar uma desgrudadinha já. Ó, pra ser em volta aqui, ó. Ai, que vontade de lember aqui pra ver que gosto que tem. Mas eu vou ver o gosto junto com vocês, espere. Por o prato aqui. Esse é o prato mais bonito que eu tenho, viu? Não tinha outro. A coisa não tá fácil. Ai, será que vai desenformar? Fubá do céu. Cai, ó. Ai, vai desenformar. Fubá do céu, que lindo. Ai. Até o melzinho que tava dentro veio junto. Olha que bonito o pudim. Ai, não aguentei. Ai, que delícia. Agora é hora de experimentar, fubá do céu. Ai, que pudim mais lindo. Calma, eu sei que vocês estão com o lombrigo. Eu sei que vocês estão com a boca aguarda. Eu também tô. Deixa eu experimentar aqui, então, fubá. Ó, a pegada aqui de cima, ó. Que vem com caldinha. Olha. Vamos ver que sabor que tem. Fubá, que delícia. Vocês não vão acreditar. Vocês vão... Ai, espera aí. Hum. Meu Deus. É mais gostoso que aquele que você comprou na padaria, ó. Cai, até gospe. Eu juro pra vocês. Espera aí. Hum. Meu Deus, que pudim gostoso eu nunca imaginava na minha vida. Deixa eu dar uma fuçada aqui dentro do caldinho aqui também. Olha, aqui tem as coisas ainda. gente que é lombriguento já viu, né? Ai. Ó. Olha. Eu vou tirar os pedaços aqui pra vocês verem, ó. Faça. Faça que vocês não vão arrepender, fubá. Olha que pudim gostoso. Gente do céu, que delícia. Como que eu paro de comer fazer o vídeo pra vocês agora? Hum. Que pudim delicioso, fubá. Ai. Espera aí, ó. Hum. Gente do céu, não é possível o negócio ser gostoso desse jeito. Ah. Nunca mais vou comprar essas coisas em padaria. Vocês viram quanto que custa isso lá na padaria? E piti-tico ainda. Olha o tamanhão que ficou esse, fubá. E só gostou um ovo. Ah. Vocês não imaginam que eu vou passar um mês comendo pudim agora. Que o dia a dia, ó. O último, só parar e continuar aqui. Fubá, se você gosta de pudim, faça na sua casa. Você vai... Nossa. Você vai adorar. Eu espero que vocês tenham pego um casal de lombrigo, um criano, uma família. porque eu peguei. Só que eu tô matando minhas lombriga aqui com esse pudim. Faça na sua casa também. Aqui embaixo tem uma playlist pra você assistir. Assista a playlist, fubá. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem também. Assista um dos dois. Espero que vocês passem um ótimo final de semana. Eu amo muito vocês e quero que vocês sorriam sempre. Quero vocês tudo sorridente, alegre e contente, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui. Hum. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.